Oi gente, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje eu trouxe um objeto aqui diferente que normalmente não é utilizado pra fazer DIY e que ficou um DIY super legal e espero muito que vocês gostem e o objeto que eu trouxe aqui hoje é isso mesmo, um chinelo velho que eu tinha aqui em casa e ele já tava todo quebrado assim a correia arrebentou e eu ao invés de comprar uma correia nova decidi comprar um chinelo novo e aí com esse velho aqui ao invés de ir pro lixo é lógico que eu fiz um DIY e tá super legal então, bora aprender? e eu comecei o DIY pegando o chinelo velho e tirando toda a correia dele em seguida eu já peguei uma tesoura boa que tem um corte bom e já demarquei meio no olhômetro onde eu queria cortar e eu fiz esse corte meio ondulado mesmo porque eu queria que ficasse com um design diferente e o chinelo já ganhou uma nova cara com esse formato pra segunda parte do DIY eu usei palitos de picolé uma folha sulfite e cola branca e aí eu fui espalhando a cola e em seguida já colando os palitos de picolé e esses palitos vão servir como uma base lateral pro nosso DIY fui colando os palitos de picolé até mais ou menos a metade da folha sulfite e em seguida já coloquei alguns cadernos em cima deles pra fazer um peso e a fixação ficar melhor em seguida continuei colando os palitos até o final da folha e lembrando que ela é uma folha A3 por isso que ela é bem grande coloquei os pesos novamente e aguardei a secagem depois que os palitos estavam bem coladinhos eu virei eles do avesso dobrei a folha e cortei toda essa rebarba que sobrou aí em seguida eu peguei a base feita com o chinelo passei cola quente e colei o sulfite com os palitos de picolé dessa forma aí do vídeo e aí e aí e aí E os palitos não foram suficientes para terminar de cobrir a base do chinelo. Então eu fiz mais uma parte e colei da mesma maneira. Eu só cortei os palitos que ficaram aí sobrando e em seguida fiz o acabamento com a cola quente unindo eles. E o DIY ganhou um design muito bonito. E logo eu tinha que passar uma cor nele. Então eu passei um grafite, que era uma cor bem bonita que eu gosto. E ficou super legal o resultado. Depois da secagem completa, eu peguei essa areia de aquário que tinha aqui em casa, na cor branca, e coloquei ela toda dentro dele. E para acabamento da parte de baixo, eu usei corda de sisal e fui colando também com a cola quente. E aí Depois da secagem completa, eu usei corda de sisal e fui colando também com a cola quente. Depois de finalizado, ele pode ser usado ou como um vasinho ou como um porta-lápis. E aí, gostaram do vídeo? Então deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês receberem notificação toda vez que eu postar vídeo novo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse DIY. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!